Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice Aquino do canal Ali e Aqui e esses são os meus faves Prime Video. O Amazon Prime Video me convidou para compartilhar um pouquinho dos meus títulos favoritos do catálogo deles e eu fiz uma seleção muito especial que vai agradar tanto os millennials quanto a geração Z. E não se preocupa não, não tem nada cringe por aqui. Então aproveita se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum dos conteúdos incríveis que a gente tem e deixa o seu joinha nesse vídeo para a gente saber que vocês estão curtindo. A minha primeira dica da lista é a série The Wild Vida Selvagem. Eu sei que você está imaginando aí que é uma série sobre a vida selvagem de fato, mas não é bem assim. Imagina um grupo de garotas que está indo para um retiro espiritual aproveitar um final de semana e assim se cuidar, se conectar com elas mesmas. Se você está caindo no meio do caminho, o avião sofre um acidente e elas caem numa ilha completamente deserta. E do dia para a noite, essas garotas que tinham uma vida super boa precisam aprender a se virar sozinhas no meio do nada. E o que é mais legal é que esse grupo de garotas que são as nossas protagonistas de The Wilds, cada uma tem uma personalidade completamente diferente. Então você pode ter certeza que você vai se reconhecer em pelo menos uma delas e muitas vezes em mais de uma. Porque a gente tem garotas que assim, estão super tranquilos para viver ali sem nada. E a gente tem garotas que guardam tudo o que elas têm com muito carinho e cuidado porque elas não estão prontas para se despedir ali da modernidade, né? E para tentar realmente a sobrevivência. A grande questão é que a série vai explorar essa conexão delas, né? E o fato de que talvez na vida real elas não fossem amigas. Toda é sacanagem, né? Mas ali naquela situação elas vão precisar se conectar de alguma forma. Elas vão precisar da ajuda umas das outras. E o que eu posso prometer para vocês sobre essa série é que tem muita, muita, muita reviravolta. In The Wilds tem também um dos meus casais favoritos das séries de todos os tempos que vai fazer você se apaixonar, vai derreter o seu coração. E a melhor parte é que no final a gente tem um gancho que vai deixar a sua cabeça assim... Você vai ficar chocado. E a melhor parte é que a segunda temporada já está renovada e está vindo aí e eu já estou aqui o quê? Criando teoria porque eu preciso ver o que vai acontecer. Então aproveita e dá play in the wilds que você vai amar. A nossa próxima série da lista também é uma favorita minha, obviamente, que é a série Panic. Ela é baseada nos livros da Lauren Oliver e vai contar a história de uma cidade super pequena nos Estados Unidos, lá no estado do Texas, onde um grupo de jovens no último ano da escola participa de um jogo chamado Panic. E esse jogo, ele vai assim, elevar tudo à máxima. A ideia é adrenalina, é passar perto da morte. E aí, claro, o vencedor do jogo vai levar um prêmio em dinheiro que pode mudar a vida da pessoa que ganhar e é por isso que os jovens entram nesse jogo. A grande questão é que além de ter esse jogo, que tem vários desafios que vão testar os seus maiores medos, então pode pensar, medo do escuro, medo de altura, medo de qualquer coisa, eles vão descobrir e eles vão usar isso contra você nos jogos. Mas a grande questão é que além de tudo isso, você ainda vai ter que lidar com todas as questões que acontecem fora do jogo. Porque, obviamente, o jogo é clandestino, os policiais estão atrás pra descobrir quem é que tá organizando tudo isso, porque tem vários mistérios a serem descobertos. E a grande questão de Panic é que você vai se apaixonar pelos personagens, porque eles são maravilhosos, e cada um é mais diferente do outro o possível. Então, assim, você nunca vai saber quem é que tá falando a verdade, quem é que tá falando a mentira, pra quem você tá torcendo, pra quem você não tá torcendo. Tem uma protagonista maravilhosa que é a Heather, que, assim, é uma garota que nem queria estar no jogo, ela acaba se metendo ali e ela vai até o final, e você vai ver que todos os limites vão ser testados. E uma coisa que eu esqueci de falar sobre Panic, é que a gente tem um casal maravilhoso, e a gente tem também um triângulo amoroso. Então, você vai ver assim, a sua protagonista, ela vai ter duas escolhas que parecem muito óbvias, e no final, você não vai saber quem você vai escolher. Você não sabe em quem confiar, ela não sabe em quem confiar, você não sabe nem com quem você shippa ela, com quem você quer que ela fique no final. Mas o casal, eu garanto, vai roubar o coração de vocês. Panic é aquela série que vai te deixar viciado, e você vai assistir a temporada inteirinha em, assim, dois dias. Assiste fácil, fácil, fácil. Panic é a sua próxima série favorita, eu te garanto. E como não é só de novidade que a gente vive, eu tenho aqui uma indicação clássica, mas que eu tenho certeza, que se você não assistiu, você precisa assistir. E se você já assistiu, vale a pena ver de novo. E é óbvio que eu tô falando de The Vampire Diaries. The Vampire Diaries é uma das séries mais icônicas, ela marcou gerações, e ela abriu caminho pra muitas das séries que a gente vê fazendo sucesso por aí hoje em dia. Ela também é baseada numa série de livros, que se chama Diários de um Vampiro, e aqui a gente vai conhecer a nossa protagonista, Helena Gilbert, que é uma menina como qualquer outra, como eu, como você. E ali na cidade que ela mora, Mystic Falls, ela descobre a existência de vampiros. Mas além disso, é além disso. Porque ela vai conhecer o Stefan, e ela vai, assim, rola um amor à primeira vista, sabe? Ela fica intrigada por aquela figura. Só que o Stefan tem um irmão que não é muito bacana, que é o Damon. Mas a Helena, ela também vai se sentir atraída pelo Damon. Então, já tem aí o quê? Uma coisa que a gente ama, que é um triângulo amoroso, ainda mais, um triângulo amoroso de irmãos. Pode ser um problema, pra você. Só que a Helena, né, ela vai se envolver aí com os vampiros, e ela vai começar a descobrir a existência de muitas outras criaturas sobrenaturais. Então, tudo que você imaginar de criatura sobrenatural, existe em Mystic Falls, e existe em The Vampire Diaries. E se tem uma pessoa que perdeu coisas na vida, essa pessoa foi a Helena. Dá até uma dó dela, entendeu? Dá, meu Deus do céu, é um negócio, assim, é um negócio de louco. Essa é aquela maratona que vai terminar, e você vai ficar se sentindo órfão. E aí, meu Deus, você faz o quê? Aproveita e dá play no spin-off, chamado The Originals. Continua conhecendo aí os seus vampiros no Prime Video. Bom, já dei dica de série, então chegou a hora de eu falar de alguns filmes que mexem com o meu coração. E o primeiro deles, na verdade, os primeiros, porque eu vou falar de dois filmes de uma vez, é After 1 e 2. Não sabe o que é After? Deixa que eu te conto. Em After, a gente vai conhecer a nossa protagonista, que é a Tessa Young, que é interpretada pela Josephine Lane Ford. Inclusive, ai, ela é perfeita, sabe? Ela é uma fofa. E a Tessa, ela é aquela garota, assim, que sempre fez de tudo pra agradar a mãe dela, ela é super certinha, sempre teve as melhores notas, e o sonho dela era ir pra faculdade e conquistar tudo aquilo que ela sempre quis. Só que quando ela chega na faculdade, ela descobre que as experiências dela da escola não eram nada, entendeu? Que ela não experienciou nada da vida real. E ai, ela vai conhecer o nosso bad boy, que é o Hardin Scott, interpretado pelo Hero Fine Tiffins. E ai, meus caros, vocês já sabem como é que é a história, entendeu? A menininha que nunca experimentou nada na vida conhece o bad boy, o negócio não pode dar certo, entendeu? Só que a relação da Tessa com o Hardin é daquelas, assim, que vai deixar você enlouquecido, entendeu? Você não sabe se você quer que eles briguem, que eles fiquem juntos, porque eles estão o tempo inteiro se bicando, mas quando eles estão juntos, o negócio pega fogo. E, tira a criança da sala. Não assista com os pais na sala, entendeu? Porque tem umas cenas ali mais quentes, uma coisa mais assim, e vocês não vão ver química melhor do que a da Tessa com o Hardin. Então, esses filmes têm o meu coração. Então, agora, eu vou falar um pouquinho sobre um filme que vai fazer você pensar sobre a sua própria vida, vai fazer você reavaliar as coisas que você faz. E, óbvio, que eu tô falando do mapa, das pequenas coisas perfeitas. Essa história, ela é baseada numa coisa que a gente chama do Dia da Marmota, que é aquele dia que fica se repetindo, e 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 se rep... Bom, vocês entenderam, né? Fica se repetindo muito. Então, normalmente, né, os nossos protagonistas, eles ficam presos no mesmo dia, e pode ou não ter um motivo pra aquilo que eles vão ou não solucionar. Então, aqui nesse filme, a gente vai conhecer um menino e uma menina que estão presos num looping temporal, ou seja, vivem o mesmo dia várias e várias vezes, e aí eles vão começar a se conectar por conta disso, porque eles percebem que os dois estão na mesma. Mas aí vai rolar, assim, um pouco de romance, um pouco deles tentando entender o que que tá acontecendo, e tentando se livrar daquilo. A questão é que esse filme tem muito drama, ele vai fazer você pensar bastante sobre a sua vida, e ele tem uma mensagem lindíssima no final, que vai fazer você terminar o filme chorando. Pra mim, esse é o meu tipo favorito de filme. A gente tá chegando no final do vídeo, mas eu ainda tenho uma última dica, que pra mim, assim, é uma dica de ouro. Esse filme, eu já perdi a conta de quantas vezes eu assisti, e é Lembranças. O filme é protagonizado por ele, Robert Pattinson, também conhecido como Edward de Crepúsculo. E assim, eu não quero nem falar muito, porque esse é aquele tipo de filme que quanto menos você souber sobre ele, melhor. Então, só dá o play. Mas vou dar uma ideia geral pra vocês. Então a gente tem o Tyler, que é o personagem do Robert Pattinson, ele tem uma família um pouco problemática, ele tem algumas questões com o pai dele, e ele tem uma irmã mais nova, que ele é completamente apaixonado. E o Tyler, ele tá tentando encontrar o lugar dele no mundo, mas o que ele não tava imaginando, é que ele encontraria uma garota que vai mexer com a vida dele, e que vai virar tudo de ponta cabeça, e vai fazer ele repensar muitas coisas, e muitas das conexões que ele tem com as pessoas. Esse filme vai fazer você se apaixonar pelo casal, vai fazer você pensar muito, e eu garanto, ele tem uma reviravolta no final, que você não vê nem a quilômetro de distância. Mas ele vai esmagar o seu coração, e você vai ficar chorando enquanto os créditos passam. Porque eu sei, eu sei porque eu já fiz isso. Aproveita, dá o play, não assiste nem o trailer, só vai assistir o filme, depois você me conta o que você achou. E se você já tá pensando na próxima maratona, não se preocupa, porque no dia 6 de agosto, estreia a série Cruel Summer no Prime Video, e essa vai ser daquelas que vai mexer com a sua cabeça. A história se passa no verão dos anos 90, ela vai se dividir em três anos diferentes, e a gente vai ter uma protagonista, e uma antagonista, e na verdade, a história delas vai se misturar, e mais uma vez, você não vai saber em quem você pode confiar, quem tá contando a verdade. Mas um mistério vai assolar essa cidade pequena dos Estados Unidos, e a nossa protagonista Janete vai tá ali no meio do furacão. Eu sei que você já tá curioso, então eu não vou contar mais nada pra você se surpreender com a história de Cruel Summer, que com certeza vai ser uma das melhores séries do ano. Agora eu quero saber, você já assistiu algum dos meus faves Prime Video? Eu quero saber quais dessas séries e filmes são já os seus favoritos, entraram pra listinha do que você vai assistir em breve, então deixa aqui nos comentários pra mim, que eu tô muito curiosa, e a gente também vai deixar todos os títulos linkados aqui na descrição. Então é isso, pessoal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum dos conteúdos incríveis que a gente tem aqui no canal do Prime Video, e a gente se vê em breve. Um beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho